Fala galera, estamos aqui com o Levi Trindade, editor da Panini, o cara que mais responde perguntas em qualquer evento que vai. Todo dia pra ele é quase um show do milhão, é só perguntas, né Levi? Mas eu queria ganhar no show do milhão. Estamos aqui também com o Vinícius Dois Quadrinhos, inclusive com uma lista que o pessoal pediu algumas perguntas pra que a gente fizesse pro Levi, lá no canal, no grupo Dois Quadrinhos. E nós estamos fazendo aqui a segunda parte dessa prensada do Levi. Isso aí, vamos lá. Levi contra a parede. Vamos lá, mais uma. Lucas Santana, quando saem as reimpressões dos encadenados do Lanterna Verde, Renascimento, Sem Medo, A Vingança dos Lanternas Verdes e Origem Secreta? Ano que vem. O Renascimento ainda não, porque esse, na verdade, ele nunca foi apresentado em capa dura. Então ele não seria uma reimpressão. Na verdade, ele seria a primeira vez em capa dura. Isso, na verdade, ele tá em estudo, mas a reimpressão do Sem Medo e da Vingança está garantida pra um ano que vem. Não teve esse ano pelo fator de que a gente teve muita reimpressão. Muita demanda. Muita demanda de outros títulos que estavam há mais tempo fora do catálogo, como Cris de Identidade e Cris das Infinitas Terras, que sairão esse ano ainda. Mas o Lanterna, eu preferi reservar e ter mais cuidado com ele no ano que vem. É mais provável que a sociedade do Jones tenha chance do que os Titãs do Jones. Eu tô fazendo um estudo também nesse sentido, de reapresentar a sociedade e tem material inédito nesse bolo. Que é o comecinho da fase dele, que não saiu inteiro. Quando a Parini começou a publicar, já tava meio no auge já. Então, a ideia seria não só reapresentar o que saiu, como também trazer o que não saiu. E, na minha opinião, esse material é mais dedicado à livraria mesmo. Não dá pra vender em bancas, então ele não vai ser um material massificado. Ele é nicho. Porque quando a gente já publicava, pouca gente lia e se interessava. Tanto é que quando a gente tirou a sociedade e fez alguns encadernados à parte pra testar o potencial dela, a gente viu que não tinha potencial nenhum. De tanto insistir, eu consegui que esse ano a gente tivesse a sociedade era de ouro. Gibizão, né? É o que é de melhor, na minha opinião, da sociedade. Representa a sociedade. Nossa, é incrível. É incrível. E ele serve como um catalisador, um balizador, para o que a gente pode fazer com ela se trabalhar de uma forma diferente. Na minha opinião, eu acho que a sociedade do Jones poderia vir em capa dura ou uma coleção de encadernados de capa cartão, mas que formasse uma coleção. Sim. Mas a gente só vai definir isso. Estão fazendo os ajustes finais. Mas se vocês quiserem opinar e falar, não, eu acho que isso devia vir X, isso deveria vir assado. Pode balizar a nossa empresa a mudar o conceito e a estrutura do produto. Sei lá. Manifestem-se. Isso aí. Ajudem a gente na tomada da decisão. Vocês fazem parte disso porque vocês vão comprar. Olha aí, mobilização do Levi. De Lima Lucas. Está participativo. Esse cara está em todas. Vão continuar com os encadernados do X-Men e dos Novos Mutantes da fase do Chris Claremont. X-Men do Claremont, agora o que a gente tem, ou pós-John Burnie, ou pré-John Burnie, que era o Dave Cochran. Gosto pessoal. Se for para fazer, eu prefiro fazer a do Dave Cochran primeiro. Pré. Tá, eu também acho. E ao invés de fazer o que a gente fez com a fase do Burnie, que a gente publicou ao contrário, mas havia uma jogada ali. Sim, tinha uma. Havia uma jogada comercial, que era no sentido de que, na época, o filme era o Dias de Futuro Esquecido. Aquele material, se eu lanço... Tinha um apelo, né? Se eu lanço a primeira parte, talvez ninguém lesse. É. Porque eu falo, ah, isso não tem nada a ver. Mas aí você começa com um material muito forte e tem tudo a ver com o filme. Claro. Aí o nosso segundo passo foi publicar o meio, que era a saga da Fênix Negra. Sim. E depois ir para a primeira parte, que é quando o Burnie assume o título regularmente, tem confronto com o Magneto, com o Mesmero. E a gente publicou toda a fase ao contrário. Mas saiu. E você, como não tem número, você coloca na ordem certinha dentro de casa. Claro. A ideia já foi essa. Dá pra ler. Se eu coloco lá um volume 1, ia ficar esquisito. Claro. Tem gente que reclamou disso. Ah, porque eu não tenho número do volume. Sim. Porque ia ficar estranho eu começar pelo 3. Exato. E se eu colocasse como 1, estava errado. É, exato, exato. E agora a ideia é fazer o mesmo com a do Cochrane. E depois, o material que vem em sequência. Mas aí vamos ver. Tem bastante coisa. Tem Paul Smith. Nossa. Tem a Arturadas. Agora, dos novos mutantes, eu já não sei se a gente terá um terceiro volume. Que a saída não foi... Ah, a gente vai ver agora o resultado do segundo. E acabou o Sinkevich, eu acho. É, acabou o Sinkevich também. Então, vamos ver o que acontece. Esperamos os próximos capítulos. As cenas do próximo capítulo. O Lucas Parente, ele fez uma... Tem bastante Lucas aí. Será que é uma pessoa... Tem que ser no microfone. Tem que ser no microfone. Será que é uma pessoa que está só alternando o sobrenome? É. O Lucas Parente. Ele é parente, óbvio. É parente dos outros. Exato. Ótima piada. Ele fez um texto gigante. E todo mundo curtiu. Certo. Então, eu vou tentar pegar só uma parte. Quando sai Queda do Morcego, Flashpoint, Liga do Morrison. Liga do Morrison, como a gente falou antes, a gente está pensando em como reapresentar aquele projeto, porque ele foi muito mal no passado. O Levi fala já, tipo... Ah, não aguento mais. Terra X. Não, não, não. Levi, Terra X. Ah, mas Terra X saiu. Entre a foice e o martelo, Levi. Eu quero saber. Saiu. Não, é que eu achei que, infelizmente, esse projeto deu muito errado. E por muito tempo, dentro da editora, era difícil você falar da Liga da Justiça, porque tinha esse maldito erro no caminho. Até a ponto de não conseguir publicar outras coisas que eram legais. Eu acho que a gente precisa reapresentar a Liga do Morrison, e talvez não mais em capa dura. Talvez em capa cartão. Fazendo uma coleçãozinha focada no nome do Grant Morrison. Não precisa necessariamente ser o Lendas, do Universo DC, que eu acho que não é a mesma coisa. É, não é a mesma... Não é a mesma pegada, a mesma vibe. Mas ele merece uma publicação em encadernados. Algo como a gente já fez com os X-Men, na Era do Apocalipse, agora com o Inferno. Eu acho que dá pé. E a gente só vai bolar o conceito. Eu acho que vende, tá? Eu acho que vende. E agora os tempos também são outros. As livrarias agora querem esse material. Na época, nenhuma livraria queria. Foi recusado por todos. Porque era super-herói. Super-herói não vende. Claro. Agora, Flashpoint... O nome Morrison também carrega um público, né? Sim. Flashpoint tá na nossa lista, sim. Mas eu acho que a Eagle Moss vai lançar antes. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Exato. E o outro material era... Queda do Morcego. Queda do Morcego, pra mim, se publicar só a queda, não tem graça. Eu acho que tem que pegar também a volta do Bruce. Tá, seria aqueles três Omnibus que tem americanos. Só que eu acho que publicar como Omnibus é meio pesado. Lá saíram três grandões, né? É. Pesadão. Eu acho que dá pra publicar em seis volumes de capa cartão sossegado. Seis assim, né? Tem plano? Tem plano, sim. Mas agora a gente precisa fazer os orçamentos gráficos e ver o que viabiliza. Eu não quero que ela seja mais cara do que deve. Muita gente vai reclamar que ela merecia tratamento em capa dura. Se for pra morrer na praia, eu prefiro morrer com um produto que deu certo. Claro. Do que, de repente, fazer tudo em capa dura e ele encalhar miseravelmente porque ninguém conseguiu comprar. É, eu também acho. Eu acho que não. E tem mais, né? Tem outras sagas que seriam tão bacanas quanto, como Contágio, Terremoto, Terra de Ninguém. Isso, pra mim, é uma coleção paralela e semelhante à dos X-Men e é pra ser tratada da mesma forma. Todos esses X-Men que a gente citou. Eu estou usando isso como argumento dentro da empresa. Não dá pra apresentar, acho que em capa dura isso, mas dá pra apresentar numa coleçãozinha bacaninha. Posso fazer agora uma perguntinha pro Levi? Pode, pode, pode. Desceu um milhão e Esquadrão Atari. Existe alguma chance? Poxa, Esquadrão Atari é uma tristeza. A gente tava conversando antes, né? E a gente gosta muito. A de si mesmo não entrou num acordo ainda com quem está com os direitos de publicação. É uma confusão esses direitos, né? Eu não sei se a Atari, ela retém os direitos disso. Eu acho que das primeiras, principalmente, né? Ah, as primeiras já, inclusive, saíram dos Estados Unidos, que são as escritas pelo Roy Thomas e desenhadas pelo Ross and Drew. Isso, saiu um encadernadinho recente e isso me motivou a escrever pra IDW. IDW mesmo. Isso. Entrar em contato com eles e perguntar se eles têm os direitos da fase da DC. Sim, que aí já... É, ninguém me respondeu, me ignoraram sumariamente, eu tentei de novo, mas aí eu preferi perguntar pra DC. E a DC falou que até o momento não tem nada negociado. Ninguém sabe de nada. Aí eles falaram que, na verdade, eles não estão focados nisso agora. Sim. Então eu acho que alguém está fazendo, sabe, tipo... Sim. Ah, quem liga pra isso? Mas eu fiquei três anos pedindo pra DC, em primeiro Era de Ouro. Claro. Porque não existia mais em formato digital, só impresso. E a última vez que saiu foi em 98. E aí eles falaram, ah, mas pra quê? Foca nos 9,52. Não, mas os nossos leitores também querem ler isso. Claro. Então, três anos de angústia. E agora a gente tem. Então, é como o Mestre Kung Fu. Eu perguntava sempre se algum dia não haveria uma solução. Sim. E houve. A Marvel negociou com os herdeiros do Saxe Homer. E aí foi possível publicar tudo. E eu, mais do que depressa, já convenci o nosso pessoal a colocar isso nas prateleiras. Antes que talvez, sei lá, esse contrato acabe e reverta os direitos de volta pra... E desceu um milhão, Levi. Existe alguma possibilidade? Tem aquela minissériezinha ali, mas tem toda... É, a DC, ela publicou um monstro. O homem no brisa aqui, né? É, eu não sei se eles colocaram todos os tie-ins. Eu acho que eles colocaram todos. Mas, então, eu tenho essa edição lá na editora, eu só não tive tempo de pesquisar. É um calhamaço gigante. É, ele dá pra matar uma pessoa. Dá, dá. Dá pra matar uma pessoa com ele. Se jogar de um prédio, mata. Mata, mata. Existe alguma possibilidade? Existe, mas eu não... Eu... Eu acho que não teria muita saída. Eu precisava me convencer da viabilidade disso. Aí sou eu que preciso me convencer. Eu gosto... É que tem um nome que Grant Morrison... É. Eu não sei por que no Brasil vende muito Grant Morrison. Ele vende, mas tem coisas dele que não são excepcionais na venda. Os invisíveis, por exemplo, não são excepcionais. Ah, exatamente. Exatamente, é. É que não é muito comercial também. E o Liga ao Milhão dele não é uma HQ de super-heróis comum. Exato. É. É uma HQ maluca. É, muito maluca. E não é pra todos os gostos. Vamos desencaminhando pro final aí. Eu acho que daria certo pra fazer a... Pensar nela depois que a gente trazer a Liga do Morrison. Ah, com certeza. Porque tem... Sim, tem conexões. Tem conexão uma coisa com a outra. Pra finalizar, Levi, duas perguntas. Uma pode não responder, é opção tua. E a outra, acho que é bem interessante, porque foi uma das mais perguntadas. Primeiro, o Luigi Shnazari, ele perguntou como é ser um símbolo... Foi muito curtido. Como é ser um símbolo sexual de uma geração? Uma pergunta que ele fez. Foi muito... A galera gosta muito de ti e curtiu muito isso. Eu concordo. Eu concordo também. Não, eu não sou. Não sou nem um astro do rock. E pra finalizar, por que todo mundo tá perguntando isso? Por que o Manini parou de responder no Facebook? Na verdade é por uma questão de rever o que a mídia social estava fazendo. Tivemos uns problemas recentes, não são agradáveis, porque pararam de postar. Do nada. E não porque a gente pediu. Então, algo aí não vai bem. Algumas coisas de postura, etc? Não, não, não. É só pararam de postar. Sim. E a gente não... Na verdade, contava que isso estivesse sendo realizado. Ah, ok. Então, alguns fatores que fugiram ao nosso controle e deles também, meio que ficou travado no meio por exemplo, eu vi gente que falou, pô, mas não tem post desde o dia, sei lá, 5 de julho em tal lugar, falando de mangá, por exemplo. Teve o painel lá na Anime Friends e não teve o painel, digamos, a notícia dentro do Facebook da Panini. Aquele social mídia rolando não... É, não, não, não rolou. Não sei nem como é que tá a atualização do Twitter, pra falar a verdade. A do Instagram tá rolando muito mais rápido do que o Face. Mas não era pra ser só assim. Na verdade, tem que caminhar tudo, né? Então, a gente tá conversando com as nossas empresas. E que a galera não sabe, a galera acha que às vezes é o Levi que responde, né? É, não, não. O Levi não é a Panini. Eu achava também, ontem que ele me disse, não é o Levi. Teve uma coisa que sim. Esse dia até mandei assim, ô Levi, quem tá fazendo o FIND, não quer tomar uma cerveja? Eu mandei lá na Panini, lá, mas ninguém me respondeu. Então, às vezes acontece sim, do pessoal nos consultar, nos acessar, pra, sei lá, dar uma resposta que é mais intrínseca ao nosso trabalho. Claro. Que eles não conseguem responder. Então, a gente participa, a gente auxilia o marketing nisso. Uma vez, a responsável pelo marketing de si, me passou, acho que 20 posts do Face, que eram 20 questões do Face, pra responder. Eu, caraca, é tudo isso? É, complicado. Tipo, é muita coisa. É tipo o que a gente fez agora. Aí eu parava, a gente conversava, e falava, ah, mas esse é aquilo, ah, aquilo ali, ali, lá, tal. Mas pra alinhar o lançamento, alguma coisa do gênero. E aí ela ia lá e postava. Em 12 perguntas, a gente tem 20 minutos de, imagina quanto tempo ele leva pra... Coisa linda, é verdade. Levi, muito obrigado mais uma vez. Acabou, né? Tudo que é bom dura, não durou pouco, durou bastante, na verdade. Mas a gente queria mais, mas enfim. Vai ficar, vai ficar aí. Tem que deixar o gostinho de quero mais, né? Senão, Levi, porque assim, logo, logo a gente tá em mais um evento e a gente tá de novo com o Levi. E aí, né? E a gente nem vai conseguir comprar tudo. Não, e na verdade o pessoal não enjoa também, né? Levi, tu é um cara, homenagem mais do que justa, pra um cara que sempre nos tratou muito bem, que tem uma comunicação incrível com cliente, com consumidor, com nós, que somos os chatos, né? Do YouTube. Que somos aqueles que, né? Passamos aí a... Tem um bom momento de roupas, de fantasia, de gente super legal. E tu fala com o coração daquilo que todo mundo que assiste gosta também e isso é o que importa. Eu acho que isso é sensacional. Obrigadão, Levi. Eu fico muito feliz. Até a próxima. Logo, logo estaremos mais uma vez te pressionando. Wow! Quero ver! Quero ver!